Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo, porque o Luan Momé fica fiscalizando o slogan. Eu quero mandar um beijo muito especial pra nossa querida Carol, que é aquela mulher linda e loira, que você já viu aqui no programa e sempre vê ali no comercial aquele cabelo lindo, abanando assim na frente da gente, sabe como é que é? Essa é a Carol Beauty Center, que é a Carol Nascimento, porque ela é muito bem nascida e você que tá aí do outro lado pode ficar com aquele cabelo show de bola, porque a Carol Beauty Center é especialista em loiro, você que quer começar 2017 loira, sabe que a Carol Beauty Center é especialista em loira. E nós temos aqui o vale-presente no valor de R$100, você vai fazer o que? Vai ligar para o 3307-3950, 3307-3950 e dizer o seguinte, quando eu falar alô, você vai dizer alô também. Não é isso, não é isso, Gisiel? Você vai dizer alô também, Gisiel? Não! Tu já esqueceu? Ah, tá bom! Olha só, 3307-3950, telefone para contato. Quando eu ligar de volta pra você, você não vai dizer alô, você não vai dizer oi, você não vai dizer... Quem fala? Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Você vai dizer alô? Não! A Ingrid me disse que era pra eu falar, que eu podia falar. Diz aí, Carlinhos! Não! Não vai dizer alô, vai dizer Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Aê! A pessoa desliga o microfone no intervalo pra ir bem ali fazer o 1 e aí deixa todo mundo louco. Agora que voltou ao normal. Culpa foi minha, viu povo? Culpa foi minha. Olha só, gente. A gente trouxe ainda há pouco aí que parece que aquela confusão lá do Distrito Industrial e das ruas do Distrito Industrial vai ter um fim. E várias vezes o Distrito Industrial já foi denúncia da comunidade aqui no nosso programa, porque além de ser via para grandes empresas, também é acesso para condomínios com moradores. Então as pessoas já reclamaram horrores do Distrito Industrial. Ainda bem que parece que tem uma luz no fim do túnel e a partir de julho as obras começam com recursos do governo federal. Mas, lá no Alfredo Nascimento, os moradores têm sofrido também com a falta de infraestrutura. A rua está com buracos por causa de um bueiro que está entupido e os moradores têm improvisado maneiras para poder transitar em meio à lama. Principalmente quando chove, eu quero saber como é que está a situação, como será que não deve ter ficado essa situação ontem. A Ingrid está me dizendo aqui que nós já fomos lá em maio e até agora nada foi resolvido. Estamos em dezembro. Vamos acompanhar agora o destaque, denúncia da comunidade na tela do programa. Nós estamos em uma área bem crítica aqui da cidade, mas precisamente no Alfredo Nascimento, esta aqui é a rua 20. E onde você observa que tem essa ligação clandestina de água porque os moradores não têm água encanada em casa, por isso improvisaram. Aqui é uma parte da Rua 15, que eu vou pedir para o repórter sematográfico, Andros Tavares, vou mostrar? Olha, começa ali em cima. Peço a você mostrar aqui, Andros Tavares, a Rua 15 começa ali em cima onde estão aquelas crianças. Dali não tem como seguir porque não tem a pavimentação, vai até aquele trecho onde o senhor está com as crianças. Aqui embaixo tem o bueiro que está parcialmente entupido e por isso essa parte aqui quando transborda alaga tudo. E o pessoal quer que esse bueiro aqui seja desentupido e também que arrume essa escada por onde essas crianças vêm subindo aqui, esses estudantes. É que essa escada é uma dor de cabeça para quem mora aqui nesta área, porque imagina só como que fica em dias de chuva. A situação difícil, a escada escorregadia e aí os estudantes precisam passar por aqui. O detalhe é que em outra ocasião nós já estivemos aqui neste mesmo local reivindicando e pedindo para que a Secretaria de Infraestrutura venha ao local para resolver o problema. Por enquanto nada disso foi resolvido. Se você está subindo aqui essas escadas com as crianças, é sempre muito difícil, né? É difícil, é difícil a gente subir aqui com essas crianças, né? Aliás, a gente pede ajuda do prefeito, né? Para que ele venha olhar pela nossa Rua 15 aqui, né? Todas as vezes veio muita reportagem aqui já. Até agora nada, né? Até agora nada foi feito ainda. Nós estamos pedindo ajuda. Por favor, venha olhar pela nossa cidade. Além da dificuldade de ter que subir a rua, porque na verdade não é uma rua, aqui a gente observa que já não tem a estrutura de uma rua. O terreno é em Grime e a estudante que você observa tem dificuldade. O local por onde ela segura para subir é um local também improvisado, né? É uma madeira ali que os moradores acabaram fazendo uma espécie de corrimão. Mas a escada, de fato, ela já está num estado bem precário e os moradores também estão querendo uma escada nova para cá. Todas as vezes que eu venho na comunidade e que eu já tenha passado por um local, como foi aqui, como tem sido em outros, eu peço para que a produção separe o material do dia que eu estive aqui para mostrar que esta é a segunda vez que nós viemos aqui. Por isso você vai ver um trecho da matéria que eu fiz aqui quando eu vim na última vez, que tem aí por volta de sete meses. A rua 15, que é a rua paralela, que na verdade a gente observa que não tem característica de rua porque não foi pavimentada, né? Você observa aí nas imagens do repórter cinematográfico Antônio Tavares, que isso aqui não parece uma rua, parece um lugar que foi improvisado pelos moradores. Mas segundo eles, a prefeitura prometeu que aqui passaria uma rua e aí eles estão reivindicando isso. Vocês querem que a prefeitura faça uma urbanização? Uma escada, uma escada que eu faço. Ou menos uma escada. É, uma escada para nós. E aí a gente observa que realmente o terreno é muito irregular, são moradias que foram construídas aqui, enfim, sem qualquer tipo de planejamento. A gente tem uma atenção mais uma vez para a ligação clandestina aqui do abastecimento de água e olha só o quanto de água despejada. Pois é, daqui a pouquinho nós vamos voltar mais uma vez direto aqui do Alfredo Nascimento para conversarmos com os moradores que vão falar o que eles querem que a prefeitura faça aqui no local e que de fato, dessa vez, o problema seja resolvido. É daqui a pouco. Obrigada, Fred Rocha. Agora imagina o que é o Fred. E o Fred puxou imagens lá de maio. Olha aí você que está acompanhando. Isso é condição. Isso é condição de vida. Isso é qualidade de vida. Agora eu queria, Ingrid, é porque eu não tive tempo de pedir da Ingrid, de antecedência, a nota da prefeitura em maio. Porque todas as vezes que a gente recebe a denúncia da comunidade, a gente questiona a prefeitura sobre o que a prefeitura vai fazer para poder corrigir. Todas as vezes. Então, o que é a situação? Cadê a nota de maio? O que foi que a prefeitura disse lá em maio? A Ingrid está me dizendo aqui que vai tentar pegar, vai tentar puxar. Porque a gente sempre bate essa tecla aqui. A gente sempre reclama isso aqui. A atuação da prefeitura. O que a prefeitura vai fazer? Qual vai ser o tempo que ela vai demorar para poder fazer? A gente sabe que uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, com a extensão territorial que tem a nossa querida Manaus, a nossa cidade, não é fácil. Não é fácil administrar. E não é fácil corrigir problemas que já existiam. Quando os gestores municipais chegam ao cargo. E eu estou falando isso porque eu estou falando de todos. Todos os gestores. Eles vão assumindo, vão herdando legados bons, legados positivos e legados extremamente negativos. E a questão de infraestrutura na nossa cidade é um desses legados que os gestores municipais acabam herdando quando assumem o cargo. Agora, é preciso que se tenha um trabalho para trazer qualidade de vida a essas pessoas. É preciso que essas pessoas entendam e saibam o que é viver bem. E eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de um bom salário. Eu estou falando do mínimo. Uma praça organizada. Uma rua com o que você sabe que vai chover. E você vai poder ir para a janela para ver a chuva cair e não ficar lá torcendo para não entrar água na sua casa. Olha o quê? Olha o que a Ingrid está me dizendo. O Fred Rocha foi lá no dia 5 de maio desse ano de 2016, que está em vias de acabar. Segundo informações da Ingrid, nós mantivemos contato com a Prefeitura ainda naquela época e até o início do programa, naquele dia, nós não obtivemos resposta. Mantivemos contato hoje de novo, Ingrid? Hoje nós temos uma nota. Vejam vocês. A gente vai trazer para você a resposta da Prefeitura hoje, porque nós não obtivemos uma resposta em maio desse ano. O Fred Rocha ainda vai vir de novo de lá, da Rua 15, lá do bairro Alfredo Nascimento, e vai trazer para a gente, vai trazer para a gente a situação lá, conversar de novo com os moradores e eu vou dizer para você o que a Prefeitura vai dizer. É daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente vai trazer essa resposta para você. Agora, o que não dá é para a gente ver isso, ver essa falta de qualidade de vida, minha gente. Ver uma estrada que está, uma escada que está a ponto de cair. Passarelas de madeira que estão esburacadas e quebradas. E aquele gatilho, que a gente não sabe o que é, aquele jeitinho que eles deram ali naquela água. Gatilho não é gato. Quero deixar claro aqui para que se alguém aí passou o atido e achou que eu estou falando gato. É esse jeito que eles estão dando aí para tentar melhorar e trazer qualidade de vida. Ainda corre o risco de isso aí desabar, viu? Eu não sei não, de isso aí desmoronar tudo e sair caindo terra em cima de todo mundo. Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai trazer informações da Prefeitura, depois que o Fred voltar de lá, que ele vai voltar de lá de novo, trazendo informações para a gente. Não dá para ficar desse jeito. Não dá para viver desse jeito. São 11 horas e 35 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos falar de futebol? As meninas do futebol. Hum, como elas estão fazendo bonito, né? De hoje nem de ontem que elas fazem bonito aqui no nosso Brasil e mostram a que vieram. Futebol não é mais para pés masculinos. A bola não precisa mais rolar somente em pés masculinos. Agora a bola rola e rola bonito no turno, na equipe de futebol feminina. E está trazendo, equipe feminina de futebol, e está trazendo muitos gols, o que é bom. Brasileiro gosta de gol, né? Se tem uma coisa que brasileiro gosta é de gol. E ontem, na arena da Amazônia, o Brasil venceu a Itália e ficou com o topo da tabela. Porque é onde a mulher tem que ficar. Mulher tem que ficar no topo. Mulher tem que ficar logo é lá em cima. E as meninas do futebol estão onde elas devem estar mesmo. A Mariana Rocha foi lá acompanhar e vai trazer para a gente a reportagem. A terceira rodada do torneio internacional feminino começou na disputa da Costa Rica contra a Rússia. No primeiro tempo, as equipes começaram se estudando. Aos 43 minutos, saiu o primeiro golaço da Rússia. Depois de uma cobrança de falta, ela, a pantuquinha, colocou para dentro da rede. Fim do primeiro tempo, Rússia 1, Costa Rica 0. O segundo tempo começou na chance das meninas da Costa Rica empatar. Mas a seleção da Rússia partia para cima sem dó. A Monocava marcou o segundo gol da Rússia. E olha, nem precisou de esforço. A seleção da Costa Rica não conseguia emplacar. Mas a atacante Melissa fez uma grande jogada individual. Aos 21 minutos, ela invadiu a grande área. Driblou duas adversárias e marcou o primeiro da Costa Rica. A Rússia não deixou o barato e foi logo marcando o terceiro. Karpova, de cabeça. Fim do jogo, Rússia 3, Costa Rica 1. E domingo, elas disputam o terceiro lugar. No segundo jogo, as seleções de Brasil e Itália, até então invictas na competição, se enfrentaram na partida mais difícil do torneio internacional até agora. O início foi marcado por toques de bola, com o time brasileiro um pouco mais ofensivo. Aos 10 minutos, Fabiana chuta para o gol, após jogada ensaiada. Mas a bola vai por cima do travessão. O Brasil mantém a pressão e, aos 30 do primeiro tempo, Bia avança em velocidade pela esquerda. Faz fila e cruza na medida para Andressinha abrir o placar de cabeça. 1 a 0, Brasil. Aos 32 minutos, vem a resposta da Itália. A Azurra avança pela esquerda e chuta forte, mas Bárbara defende. Aos 34, mais pressão da Itália. Bonaccia invade a área e chuta forte. Bárbara ainda toca na bola e ela explode na trave. Já nos acréscimos, veio o inesperado pênalti para a Itália. Bruna derruba Bonaccia na área e o árbitro marca. A atacante italiana, Parise, empata. Tudo igual na Arena da Amazônia. No fim do primeiro tempo, a meia Andressinha fala do inesperado gol de cabeça. Super raro. Nunca faço gol de cabeça. Mas fui feliz, acabei acompanhando a jogada. Antes eu falei que quando a gente vê a Bia arrancando, a gente já acredita que ela vai ganhar a jogada. Acompanhei a jogada e, graças a Deus, a bola veio certinho na minha cabeça e eu só toquei para dentro. No segundo tempo, os dois times entram em campo mais ofensivos. Aos 19 minutos, Andressinha tenta a jogada ensaiada com formiga, mas a bola explode na zaga. Aos 31, Fabi recebe de formiga, avança e cruza, mas a zagueira da Itália empurra para o gol. 2 a 1, Brasil. O Brasil se mantém no ataque e oferece perigo ao time italiano. Para fechar a partida, Debinha aproveita o recuo da zaga e bate na saída da goleira. Final, Brasil 3, Itália 1. Apesar da vitória brasileira, foi um jogo difícil, uma prévia do que vai acontecer no próximo domingo aqui na Arena da Amazônia, quando o Brasil e Itália voltam a se enfrentar. Mas desta vez vai ser o tudo ou nada, é a briga pelo título da competição. Nós sabíamos que ia ser difícil, nós já tínhamos isso na cabeça. A escola italiana é assim, defensiva, chega junto mesmo, são duras na marcação. Elas complicaram um pouco a gente quando colocaram uma linha de 5 no meio de campo. E ainda falta muito treino para que a gente coloque na cabeça das meninas que a gente vai chegar no gol e ao gol trabalhando a bola. No domingo, o Brasil precisa apenas empatar com a Itália para garantir o título de campeão do torneio internacional. Já deu uma surra agora, vocês têm alguma dúvida de que vai empatar? No mínimo, né? Eu torço para a vitória, a gente vai torcer para que vai ganhar, né? Mas no mínimo vai empatar. Então a gente está vendo aí o que são as meninas do nosso futebol feminino. Depois que Marta foi considerada o melhor do mundo, que foi isso? Não foi, Jeff? Marta não foi considerada o melhor do mundo? Melhor jogador do mundo. A melhor jogadora do mundo. Porque não tinha até então o feminino e o masculino, né? Marta arrebentou. Aí veio um monte de menina na biqueira, na carona da Marta, para poder mostrar que futebol, nananina não, não é mais dos meninos. Porque poucos meninos agora estão fazendo bonita no futebol. Elas já viajaram o mundo inteiro com futebol, fizeram, estão fazendo aí um show com tanto futebol e com tanta coisa bonita. Parabéns! Yeah! Mulher cruel. Eu ia falar palavrão, sabe, gente? Mas não pode. Já tem uma menina de 16 anos aqui que está me olhando. Que é a ganhadora da cesta do salão. Não pode falar palavrão, mas que elas são... São. 11 horas e 41 minutos. Que é, Ingrid, diretor? A gente vai receber agora uma ligação. Tem telespectador na linha do programa da comunidade? Vamos lá, então. Tira aí esse sonzinho aí, que o Gesiel está empolgado com essa mesa de áudio. Quero ver quando o Ricardinho voltar, que vai encontrar tudo bagunçado, viu? Mentira, nem vai. Olha só, a gente tem aqui o nosso telefone que fica ligado o tempo todo com você que está aí do outro lado. E, principalmente, traz denúncia para você. Então, esses dois números que você está acompanhando aí, o 3307-3951 e o 3307-3952, são dois telefones exclusivos para denúncia. Você percebeu que os nossos sorteios agora estão sendo pelo 3950. Tanto o agora premiado, quanto o nosso segredo do cofre. Então, a gente tem o telespectador na linha do programa da comunidade. Que vai fazer uma denúncia que vem lá do Iléia. Alô! Alô! Olá, quem fala? É Ronaldo, meu amor. Tudo bom, Ronaldo? Tudo bom, Márcia? Que maravilha falar com você. O prazer é todo meu, Ronaldo. Diga aqui para o seu amor qual é a denúncia. Minha filha, é sobre a nossa rua aqui do Iléia 1. Está uma buraqueira horrível, minha filha. Eu faço... Eu tenho um problema no meu pé vascular e faço mal de alho três vezes por semana. O meu carro já não tem mais condição de me levar, trafegado. Estou para trocar o carro pelo cavalo. Porque é só o cavalo para poder andar, né? Eu tenho medo do cavalo entrar aqui na rua, na rua 9. E ainda corre o risco do cavalo quebrar a pata e ainda tem que executar. Ainda corre o risco do cavalo quebrar a pata. É quebrar a pata. Ronaldo, vamos combinar uma coisa, nós dois aqui. Tu tem... Tu está com o WhatsApp ligado aí? Tu tem algum crédito aí no teu WhatsApp? Com o WhatsApp. Eu tenho o WhatsApp da minha esposa. Então, eu vou te pedir... Presta atenção, Alisson Mota, que está aí acompanhando. Eu vou te pedir que você... Você está em casa agora? Você está me ligando de casa? Estou em casa, estou aí. Não pego o teu programa. Eu queria... Poxa, obrigada, Ronaldo. Como é o nome da tua esposa? É Rosângela. Rosângela. Um grande beijo para a Rosângela também. Ronaldo, eu vou te pedir que você faça as imagens da sua rua agora. Você tem como fazer isso? Fazer as imagens da rua? Tirar uma foto, fazer um vídeo e mandar pelo teu WhatsApp, para o nosso WhatsApp, 99153-7959. Você tem como fazer isso? Deixa eu falar aqui para a minha esposa. Tem, tem. Cadê a Rosângela? Deixa eu falar com a Rosângela aí. Fala com a Rosângela. Oi, Márcia. Bom dia. Oi, Rosângela. Bom dia. A situação está precária aí. É isso mesmo que está acontecendo? Muito precária. Está horrível. As ruas do Ilé estão todas esburacadas. Está horrível, horrível, horrível. Qual é o nome da tua rua? É a Rua 9. Rua 9 do Ilé. Rosângela, eu vou te pedir um favor. Eu vou pedir que você faça uma foto da rua, ou três, ou duas, e mande agora para o nosso WhatsApp, 99153-7959. Pode ser? Tudo bem. Manda para a gente, Alisson, que está ali acompanhando a entrega da Sexta Sazon, está aqui, já ouvindo eu falar com você, e eu vou te pedir, porque eu quero ver a tua rua agora, tá bom? Tudo bem, querido. A gente vai botar já agora a denúncia da tua rua, então manda a foto agora, tá bom, Rosângela? Tudo bem. Um beijo para o Ronaldo também, um beijo para todos vocês, tá bom? Obrigada, para você também. Bom dia. Bom dia. Fica atento aí, o pessoal que está aí, a gente está conversando aqui agora com a Rosângela e com o Ronaldo, moram na Rua 9, lá do Iléia, e reclamam das condições da rua, problema de infraestrutura. Então, eles ficaram de mandar agora as fotos, viu, Alisson? E vamos ficar ligados aí para poder trazer essas fotos que eu quero mostrar hoje no programa ainda. E depois a gente pede a nota da Prefeitura, que está acompanhando aí, é a Poliana, assessora, né? É a Poliana da Seminf, é a Poliana lá da Seminf, Poliana deve estar assistindo o programa agora, sempre atende a gente. Poliana, vamos tentar já buscar para a gente responder agora a situação lá da Rua 9 do Iléia e também a situação da Rua 15 do Alfredo Nascimento, mas a Ingrid me disse que já tem uma resposta. Vamos lá, que a gente vai pedir agora para poder acompanhar você que está aí do outro lado. 11 horas e 45 minutos. Foi uma música calma aí, gente. É porque ele sempre põe essa, tá, gente? Eu que estou encrencando com ele. Isso! Que é uma música para ver se melhora um pouco esse ano, porque eu fico indignada quando eu pego denúncia de infraestrutura. Fico indignada quando a gente ver como é que está a nossa cidade, em alguns pontos da cidade aí, problemáticas. Isso é muito... Mudaram a flor, né, minha gente? Isso é muita vossalidade. Olha, Rui, vou te falar, viu? Mudaram a flor, olha, gente. Gente, tá bom, tá bom já. Já deu, já estou melhor, já estou mais calma. Vamos lá para a dica, você que tem do outro lado acompanhando a gente, vem aqui comigo, vem. Olha, hoje eu vim até combinando aqui com o Celute, viu, gente? Dê adeus às celulites em até oito semanas com a ajuda do Makeup Celute. Vejam esse depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Makeup Celute. Eu tinha muita celulite e eu não gostava nem de ir à praia por causa disso e quem tem sabe como é ruim mostrar as pernas quando tem celulite. Então eu resolvi testar algum produto, fui na farmácia e uma mulher lá me mostrou o Makeup Celute e eu adorei. Estou usando já há umas quatro semanas, estou super satisfeita com o resultado, eu passo creme diariamente, tomo as cápsulas e eu estou achando maravilhoso, super satisfeita. Viu só? E Makeup Celute funciona mesmo. E Makeup Celute é completo, é o único a unir cápsula e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo aquele aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura e eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Makeup Celute. Comprove você também. E Makeup Celute está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias FarmaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. E Makeup Celute tem a garantia de qualidade de vir com o Farma. 11 horas e 47 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para o intervalo. Mas no próximo bloco vamos trazer notícias para você que está aí do outro lado, sobre a Operação Audácia em Parintins. Operação essa que está combatendo o tráfico de drogas, a criminalidade. A gente ainda tem que enfrentar desaforos de quem está sendo preso. Acabei de ver a imagem. É já, já, depois do intervalo. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí.